Ele é um de nós, compreende meu coração, é minha voz. Olá você que está na minha página do Instagram e também no YouTube. Olha só gente, neste sábado, neste sábado começou aí as convenções partidárias, os partidos políticos pela lei eleitoral já devem fazer aí a sua, a realização das suas convenções, conforme a lei, a lei eleitoral número 9.504 de 1997. Então os partidos políticos devem fazer as suas convenções do dia 20 agora até o dia 5 de agosto. Então começou neste sábado, vai até o dia 5 de agosto, que vai ser dia 5, será uma segunda-feira. Então tem esse período agora para que as pessoas, para que os partidos possam fazer aí as suas convenções. Não vai ter aquelas candidaturas avulsas, ou seja, isso quer dizer que para ser candidato, o candidato precisa estar filiado a algum partido. Então é muito importante isso, é preciso que a pessoa esteja ligada a um partido para ser candidato. E é muito importante que as pessoas sigam as normas eleitorais, considerando que o primeiro turno das eleições já está marcado para o dia 6 de outubro. Só em locais, em municípios que têm mais de 200 mil habitantes, que no caso do Maranhão agora atingiu, a Imperatriz já atingiu os 200 mil habitantes, melhor, os 200 mil eleitores. Então, mais de 200 mil habitantes, a Imperatriz já tinha essa quantidade da população. Agora, eles conseguiram atingir mais de 200 mil eleitores, e por essa razão eles vão ter a possibilidade de realização de segundo turno. Mas, se o candidato conseguir 50%, mais um não tem segundo turno. Então é sempre assim, e as convenções precisam ser realizadas. Depois, tem o prazo que vem a ser dos registros de candidaturas, até o dia 15. Então, isso quer dizer que, embora tenha acontecido as convenções, o candidato não pode sair já fazendo propaganda externa. A convenção é um ato interno, e o candidato precisa ainda aguardar até o dia 15, quando acontecem os registros de candidaturas. Depois, do dia 15 de agosto, é que os candidatos vão poder, aí sim, botar os carros nas ruas, vão ter aí as propagandas, e ele vai começar a fazer a propaganda divulgando o número do candidato, porque o número também será definido durante a convenção, e aí todo o processo eleitoral vai começar a deslanchar para valer. Então tem essas datas aí, que a gente precisa ficar atento. Então, por enquanto só, mas a gente volta aí com mais informações sobre o processo eleitoral. Vou trazer aqui informações sobre o que é um vereador, qual o papel do vereador, porque eu também sou pré-candidato a vereador, e eu preciso informar a você o que faz um vereador, inclusive como um processo educativo, para que a gente aprenda mais e saiba, enquanto sociedade, o que faz os parlamentares, o que faz o prefeito, para que a gente não confunda os papéis. A gente sabe que muitas vezes as pessoas pedem as pessoas erradas, porque falta informação. Exatamente não é isso que a gente quer aqui, a gente quer esclarecer. É isso, gente. A gente volta aí a qualquer momento com mais informações sobre o processo eleitoral. Você já sabe, temos boas notícias para você.